Bastidores aí, o que você nunca contou, o que aconteceu... Nunca contei, impossível, impossível. Contei tudo. Não, mas é? Contexto, cara. Você tava no auge do CQC, né? Era o auge, CQC. E aí eu assisti nesse dia, no comentário lá da Vanessa, e na hora passou batido. A merda deu depois? Segundo o diretor do programa, o Gonti, que é um grande amigo meu, ele falou puta, vai dar merda isso aí. Na hora eu já falo, vai dar merda. No ponto? Vai dar merda. Porque não tava no roteiro, é isso? Não tava no roteiro, não tava. Você tinha essa liberdade? Não, não tinha. Ah, não? Quer dizer, não tinha. Era assumido que, puta, é um programa de elite, a gente improvisa, fala coisas e tal. E aí naquele dia, é o seguinte... Pessoal que não sabe como é a televisão, tem um TP, o seu texto aqui, ou você tá aqui? O CQC não tinha TP. Como que era? Cada um tinha a sua coisa pra falar, tinha tudo num papel. Você meio que decorava mais ou menos? Decorava mais ou menos, eu decorava legal. Um jogava a bola, o outro cortava e tal. Cada um tinha a sua piada mais ou menos memorizada ali e tal. E fazia e tal. Eu já fazia essa piada do... Já comi, já comi, já comi, já comi, já comi. Falava de todo mundo que aparecia. Veio o Calbeck. Da mãe do André Olho apareceu, já comi muito e tal. Ele deu risada. Ninguém levava muita... Era uma piada de repetição isso aí. E aí, então assim, piada de repetição é o seguinte. Tem um certo momento da piada de repetição que você... Ela vai um passo pra cima. Você escala. Você escala. Comer ela e o bebê era uma escalada da piada que eu já vinha fazendo. Exato. Na hora, nem pensei em nada e tal. Continuou e tal. Passou uns dias sem problema nenhum e tal. E aí, na outra semana... Porra, demorou tudo isso? É, demorou. Porque eu, depois do programa daquele, eu fiz mais um programa. Ah, mais uma segunda. Fiz mais uma segunda-feira, não tinha problema nenhum. E aí, o... Começou esse burburinho. No Twitter ou não? De uma matéria... Começou de uma matéria que quem deu foi o Feltrin, no UOL. Ele sabe disso porque ele já veio falar comigo. Ele deu lá o negócio aqui que tá... Não tá em... Não sei lá, da piada. Alguma coisa que ele falou. E começou a rolar um... Um burburinho. Um burburinho. E aí, me ligaram. Me ligaram o... Um cara da Cota Cabeças. Me ligou e falou. Puta, enfim. Você vai... Nós vamos ter que... Te suspender aí nos dois programas e tal. Caralho. Eu falei. Eu falei. O quê? Me suspender? Coisa de escola, né? Como se a gente pode tirar? É, tipo de escola, né? Quantos anos você acha que eu tenho, irmão? Não, brother. Tá muito complicado. Complicou. Tem coisa de patrocínio envolvida. E a gente vai ter que fazer isso. Falei. Irmão, se você me suspende, eu não volto. Aí a escolha tá contigo agora. Você tem que bancar isso. Eu não vou voltar. Eu não vou voltar. Isso é uma conversa com você ou a bancada? Não, não, não. Conversa comigo. Me ligou no telefone. Olha, pode me suspender. Que aí eu não volto. Por quê? Não porque eu é ego nem nada disso. Juro pra você. Pra mim era uma questão o seguinte. Cara, se vocês pedirem pra eu botar o rabo no meio das pernas por causa disso, daqui a pouco a gente não pode falar mais absolutamente nada. A gente vai começar a botar o rabo nas pernas pra tudo. Eu já sentia que tava rolando. Quando eu te falo que era um processo que vinha acontecendo... As coisas que eu vinha dizendo antes, eu já não tava... Os caras falavam... O gato subiu no telhado. Tava assim, tipo... Ih, não pode falar isso. Não pode falar aqui. Toma cuidado com isso. Fulano pode ouvir. Tem um político, não sei o quê. A matéria sobre o político não vai entrar porque o político é amigo do cara da emissora, não sei o quê. Começou a virar um negócio que o programa começou a ficar grande. Começou a ficar amarrado. Aí eu falei, se você me pede, brother, eu não quero mais brincar. É simples assim. Eu não tô bravo, não tô puto. E não tive em nenhum momento, inclusive. Falei, tudo bem. Não tem problema. Eu não volto semana que... Mas não te pediram pra você pedir uma desculpa formal? Não, nunca rolou isso. Nunca pedido? Não, não, não. Porra, gente. Nunca rolou isso. A primeira coisa que eles falaram. Inclusive, inclusive, eu tava, se eu não me engano, nos Estados Unidos, nessa semana que deu essa porra toda. Por quê? Eu tava indo lá. Eu comecei esse processo de ir pros Estados Unidos, de ter manager lá e começar a querer crescer os olhos pra fora do país. Nessa época, exatamente nesse momento. Eu tava nos Estados Unidos quando rolou essa treta toda. E aí, eu me ligou e falou, olha, nós vamos ter que dar um jeito aqui, ver o que vai acontecer. Falei, cara, então eu não volto mais. Eu não tenho porquê. E eles? Tudo bem, não tem problema. Fica tranquilo, tá? Tudo bem. Ah, é? Porque na cabeça deles, eu ia me arrepender na outra semana. Ah, tá. Tipo, ele tá falando da boca pra fora. Ele tá de cabeça quente. Ele tá muito puto. E ele vai, com certeza, não faz sentido. O cara vai sair do programa por causa disso. E aí, eu falei, beleza. Na outra semana, eu voltei, pedi uma reunião. Eu falei, bro, eu tô fora. Não, mas chega aí um programa sem você ao ar? Vai, vai, vai. Quem que entra no seu lugar? Não lembro. Tá. Monica Iosi, pode ser? Pode ser, pode ser. Não lembro. Mas aí, você pede uma reunião. Aí, eu falei, eles pediram uma reunião, vamos conversar e tal, não sei o quê. E eu sentei e falei, brother, eu não volto não, cara. Ah, por quê? Não sei. Ah, você tá com cabeça quente, vamos fazer o seguinte. Ah, e dando contexto em volta. Todo mundo pedindo pra você. Pede desculpa, absurdo. Não tem ninguém pedindo. Ninguém pedindo. Não, não, não. Nas redes sociais eu tô falando. Não é? Twitter, essas coisas. Já tava esse... Ah, você... Não... Tava? Sim, burburinho. Mas é que nem hoje? Tipo, a galera cancelando você no... Não era que nem hoje. Hoje, uma piada como aquela, as pessoas iam se dar conta do quão ridícula é. Tem uma série de coisas que naquele momento aconteceu que hoje a galera não atura mais. Por exemplo, internet se revolta contra fulano. Não tem mais isso. Porque hoje a gente já sabe que a internet se revolta por qualquer coisa. Entendeu? Então não tem mais esse tipo de matéria na época. Fulano deixa de seguir fulano no Twitter. Mas porra, hoje em dia, foda-se que deixa de seguir. Não é uma matéria. Na época, era um... Tava descobrindo o que que dava... Virou um negócio muito maior. E eu, obviamente, com a minha decisão de não pedir desculpa, não baixar a cabeça e tudo mais, eu impulsionei, né? É. Porque a cada semana era tipo, e aí o cara não vai voltar? E aí eu comecei a fazer piada. Porque eu falei, meu, quer saber? A única maneira que eu tenho de me manter confortável aqui é zoando muito. Que tipo de piada você fez? Ah, fiz de tudo, cara. Fiz. Eu me lembro que eu fiz um vídeo com o Jacaré Banguela da Fraldinha. Tinha uma da falta, né? Da falta, que os caras do CQC foram fazer comigo. Ele faz falta? O Rafinha faz falta, é. O Rafinha faz falta. É, parece eu dando um carrinho num cara. A gente ficou fazendo piada. Eu fiquei fazendo piada, tirando sarro. No dia que eu não fui pro CQC no ar, eu fiz umas fotos, assim, que eu tava... Ah, eu tô me divertindo aqui. Tava curtindo pra caralho. Sei, sei. Então, assim, eu fui brincando com isso. Porque eu falei, meu, a maneira que eu tenho de ficar bem aqui é... Putz, eu sou comediante. Então, eu vou entrar na minha linha da comédia. Só que isso, obviamente, impulsionou mais, né? O assunto saiu. Porque eu não falei sobre isso naquele momento. Você não falou nem que não ia pedir desculpa nesse momento? Nada. Ah, tá. Nada. Durante uns bons três, quatro meses, assim. Ah, é? É, eu só fui falar na Maria Gabriela. Caralho. Meses e meses depois. A lembrança que eu tenho é que você tava falando, não vou pedir desculpa, eu não vou. Não, não falei nada. Fiquei só fazendo piada durante um bom tempo. E isso foi crescendo. Então, assim, essa bola de neve foi aumentando também porque eu, a minha conduta foi essa, assim. E quando você pede demissão? Quanto tempo depois? Não, aí uma coisa que eu queria te falar é o seguinte. Quando eu tava nos Estados Unidos, eu me lembro até hoje. Eu acho que eu falei isso já em algum lugar, talvez. Obviamente que quando eu fiz a piada, eu entendi a menina ficar chateada. Entendi. Ela não tem obrigação. Ela não é comediante. Tá ok ela pedir. Ela ficar puta. Achar que foi abusivo. O que eu acho um pouco meio absurdo, visto que o CQC comentava matérias, né? O CQC comentava matérias que a gente assistia. A matéria que a gente viu, que ela aparece, que eu faço piada. Qual que era a matéria? Era a matéria do Oscar numa festa. Tá. Em que ele faz piada sobre sexo na gravidez. Ele fala? Ele fala sobre isso com ela. Ah, então tinha a ver. Então tinha... Ela já tinha levado... Ela já tinha brincado com isso. Como é que agora virou? Virou por causa da pressão. Porque provavelmente pro lado do cara tava pesado. Os amigos ricos do cara no jantar. Falou, olha, pau no cu. Vamos derrubar esse cara aí, hein? Os caras querendo mostrar poder e mostrar que ele tem um pau maior e todo mundo tem um pau pequeno. É difícil isso. O pinto pequeno, ele gera uma série de problemas. A gente leva o cara a comprar um carro grande. É isso aí, o carro grande. Exatamente. Então, aí o que aconteceu naquele momento... Eu entendi o cara ficar chateado, a mulher ficar chateada. Tá tudo certo. Na mesma semana, eu mandei e-mail pro cara. É mesmo? Mandei e-mail pro cara. Brother, deixa eu te falar uma coisa. Nenhum momento, meu objetivo foi ofender a tua esposa, ofender alguém. Se você se sentiu chateado com isso, o que eu entendo perfeitamente, desculpa. Tá tudo certo. Agora, não queira que eu vá publicamente pedir desculpa, porque esse é o meu trabalho, meu irmão. Então, assim, eu entendo perfeitamente você ficar chateado, mas eu não vou lá me humilhar e pedir desculpa, porque isso atenta contra o meu trampo. Eu entendo você ficar chateado. Então, pessoalmente, como homem, eu venho aqui e falo, tá certo, desculpa. Podemos seguir a vida? Não foi o suficiente. Teve resposta dele? Ninguém pediu pra eu pedir desculpa. Você tomou essa... Eu achei que a menina tava meio chateada. Porra, grávida, entendeu? Sei lá, a menina não tá legal. Manda aí um e-mail, que ela leia e tudo mais. Agora, quer que eu faça o coitadinho aqui de pedir desculpa, como se eu tivesse feito algo extremamente criminoso? Eu fiz o meu trabalho, coisa que eu venho fazendo há muito tempo, irmão. E aí começou a bola de... Mas ele não respondeu. Nunca respondeu. Nunca respondeu. Aliás, nunca nem citou. Claro que não. E aí? E aí o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. Até que ele falou... Eu voltei lá na emissora na época e falei, não vou voltar, irmão. Falou, Rafinha, você tá com a cabeça quente. Falei, meu irmão, eu não tô com a cabeça quente. Eu não tô nem bravo. Tá tudo certo. Eu tô entendendo. Eu entendi o jogo. Vocês estão botando o rabo no meio das pernas por causa do dinheiro. Tá tudo certo. Isso aqui não é uma instituição sem fins lucrativos. bancar uma emissora de televisão, tá tudo certo. Eu não me encaixo no que vocês querem. Eu sou louco. Então deixa eu ser louco do meu jeito. Eu sigo o meu caminho. Amo vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Mas esse jogo pra mim acabou. Eu não tenho mais o que fazer aqui. Eu não quero dar passos pra trás e ver esse programa virar uma saladinha de fruta com laranja, entendeu? Vai virar uma bosta isso aqui. Mas você iria voltar como se nada tivesse acontecido e apresentar o programa? Não sei, não sei. Ia ser estranho, cara. Não sei, não sei. Talvez a gente ia fazer umas piadas em cima de mim. Os caras me colocavam numa forca. Sei lá que merda é essa. Eles não quiseram fazer isso. Teve outros momentos em que eu falei merda. Que eu pedi desculpa. Porque realmente tinha falado coisas desnecessárias ou muito exageradas. E eu falava. A gente tem que fazer isso de uma maneira engraçada, meu irmão. Isso aqui é um programa de comédia. Não queira que eu vá ao público pedir. Nós somos comédia, meu irmão. Não vamos se levar a sério. Nós temos que partir do princípio de que nós somos todos uns bosta, que somos loucos. Então vamos continuar sendo loucos. Não, não. Então era um joguinho que estava ali, que ia ser muito complicado. Que eu sabia que ia virar o que virou. E escalar, né? O CQC virou um programa muito água com açúcar. O diferencial dele foi perdendo, né? Que aí você lança de incomodar. De te incomodar. E o programa não queria mais incomodar. Aí virou o que o programa Mulher Melancia. Virou o que? Vamos brincar aqui com... Testezinho disso, testezinho daquilo. O CQTest, aquelas coisas tudo. O programa virou isso. De chegar ao ponto de ter os protestos de 2013 e o CQC nem cobrir. O quê? Nem cobrir. Porque tipo... Não vamos nos meter. Entende isso. Então o programa foi perdendo a identidade, entendeu? Então as pessoas... Ah, o que que fez o programa acabar? Tem gente que falar o Rafinha, a saída do Rafinha. Ou a saída do Marcelo Tá. Não, não, não. Aquilo foi só o começo de uma coisa que já estava... O que fez foi a responsabilidade que esse programa assumiu e que nunca deveria ter assumido.